Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim cantar Seio de Minas e a Aline vai tocar, Aline Kelly e eu sou Ana Catarina. Vamos começar? Eu nasci do celeiro da arte do berço mineiro, Sou do campo da serra onde pedo minério de ferro, Eu carrego comigo um sangue e um dom renadê, De cantar melodias de mina no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais, Eu sou filha dos montes, das estradas reais, Meu caminho primeiro, vem voltar dessa fonte, Sou do seio de Minas, nesse estado de amante. Tchau gente, deixe muito like e se inscreva-se. Aqui no canal. Tchau gente, eu vou embora que meu pai chegou. Errou! Pra aquela hora que eu olhei pra você que tinha errado. Só mais uma vez rapidinho, seu pai, eu espero mais um pouquinho. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Catarina e vim fazer um vídeo de... 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 Gota do quadro. Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui cantar Seio de Minas e ela vai tocar. Ah, muito bem, e ela quem? Aline Kelly! Aline Kelly! Muito bem, Ana Catarina e Aline Kelly. Aham! Violão ou... Ukulelei. 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 Ukulelei voz. Eu falei violão. Então tá. Aline Kelly, Ana Catarina, Ukulelei voz. Certo. Então vamos lá. Você quer gravar de novo? Corta. Eu nasci no celeiro da arte, no bênção mineiro. Sou do campo das erros de pé, o minério de ferro. Eu me esqueci. Tchau. Tchau.